E aí, manas, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. E vamos pra mais um vlog de um dia comigo. Um dia não, meio-dia, metade do dia, né? Outorno da tarde, que já são meio-dia. Vou começar lavando a louça, eu não sei vocês, mas sempre que eu começo a organizar a casa, eu começo logo pela louça. E aí, deu uma acumuladinha aqui, porque esse final de semana, eu convidei, foi as primeiras visitas que eu convidei, assim, alguém pra vir aqui em casa, que foi os meus primos, eu convidei eles pra vir aqui pra gente comer um hot dog, brincar um pouquinho de chatez. A gente também foi no parque, o Tinga, aqui perto de casa. E aí, deu uma acumuladinha na louça. Eu já tirei o frango, pra descongelar, que eu vou fritar e vou fazer um arrozinho pra eu almoçar. Aí tem uma baguncinha aqui na mesa, um garfão de água que eu comprei ainda agora, e ainda tem que abrir pra comer. E deixa eu mostrar a minha dispensa pra vocês, olha como tá, gente, eu estou sem leite, tá acabando tudo aqui, ainda tenho arroz e feijão, graças a Deus. Aí esse daqui eu gosto de comer de noite, que é... É... Ah, esqueci o nome, gente, mucilão. E olha a minha geladeira como tá, gente. Tá praticamente só água. Ali tem água, ali tem um pouco de café, aí aqui o pó do café, açúcar. E é isso, eu preciso fazer compras. Aqui no congelador não tem nada, nada. A última coisa que eu tinha era o frango pra fritar. Aí eu vou aproveitar que ela tá assim, sem nada, pra dar uma limpada nela, mas não vou limpar hoje. Porque eu já anotei aqui tudo que eu quero fazer hoje, não está nos meus planos de limpar a geladeira. Porque hoje eu tirei o dia pra limpar esse guarda-roupa, gente. Olha como tá o caos. Até que ali em cima tá bem organizado, tá vendo? Eu deixei tudo separadinho. Aí aqui tá uma bagunça. Aqui a roupa de academia não deu certo ficar assim. Eu preciso comprar aqueles organizadores pra deixar tudo organizadinho aqui. Ó, a gaveta aqui onde eu coloquei os organizadores tá organizada até hoje, gente. Porque eu pego as calcinhas e já coloco aqui certinho. Os biquínis, tudo. A única coisa que tá assim com a aparência mais bagunçadinho aqui. Os absorventes, por causa que estão nessa embalagem. Mas olha como fica organizado. Demora muito pra bagunçar. Geralmente essa é a minha gaveta mais bagunçada do guarda-roupa. E agora ela é a mais organizada. Como eu mexo todo dia, gente, eu tiro um monte de roupa pra experimentar. E aí acaba ficando essa bagunça aqui. Aqui embaixo tá essa bagunça porque eu fiz a escova, chapinha, né? E não organizei. E aqui do outro lado também tá bem bagunçado aqui embaixo. Porque as roupas ficaram soltas. E coloquei aqui um look bem confortável pra fazer essa faxina no guarda-roupa hoje. Com a camisa toda manchada, tá até do avesso. E um short bem confortável. Aqui em cima da cama tá uma baguncinha que eu já tirei as coisas do guarda-roupa pra eu começar a organizar. E hoje eu lavei meu cabelo com esse sachezinho aqui da Eudora. O de cautelização dos fios. De todos que eu comprei até agora. Esse daqui foi o que eu mais gostei. Olha como fica bem soltinho. Eu gosto de shampoo que faça esse efeito. Deixe aqui a raiz do cabelo bem leve, sabe? Bem limpa mesmo. Pronto, lavei a louça. Tá ali o frango descongelando ainda. Dei uma limpada aqui na mesa. Já enchi as garrafas. E aí vou deixar pra varrer só no final do dia. Aí agora eu vou me concentrar aqui no quarto pra arrumar esse guarda-roupa, viu? Já arrumei uma parte do guarda-roupa. E aí o frango já descongelou. Aí eu vou fritar. Porque também acabou meu óleo. E aí a manteiga tá no final. Vou colocar um pouquinho pra... Espero que dê certo. Gente, é a primeira vez que eu tô fritando comida aqui em casa. Assim, comida que é pra comer frita, sabe? Tipo, frango frito, bife. Eu nunca fritei bife aqui. E é a primeira vez que eu tô fritando frango. Só ovo que eu já fritei. E já fritei chato também, mas... Frango ou bife é a primeira vez que eu tô fritando. E aí eu coloquei nessa panela aqui, ó. Que ela é maior zona assim. Que é pra não frijar muito o fogão. Espero que dê certo. Fritar assim, ó. Vou fazer também um pouquinho de arroz. Vou fazer só uma xícara assim. Essa aqui eu acho que dá pra eu comer agora mesmo. Gente, tá mais o frango. Tá muito cheirando. O frango vai estar quinhendo. Alarme fácil. Não tá quinhando. Até hoje eu não sei fazer uma medida certa de arroz pra eu comer num dia só. Sempre sobra. Porque toda vez eu faço a marmita, né? Aí eu faço meio quilo. E separo nas marmitinas e vou comendo as porções. E aí pra comer num dia só, eu sempre faço meia xícara. Mas aí sempre sobra. Que eu coloco só menos de meia xícara. E eu acho pouco. Eu coloco mais um pouquinho assim. E aí sempre sobra. Não vou nem mostrar meu prato pra vocês, gente. Porque não tá bonito. Mas tá gostoso. Porque eu já provei. O frango não deu certo. Eu falei, tá só com a margarina. Porque a panela sugava a margarina todinha. Eu não entendi muito bem. Aí tava queimando. Mas ainda tava cru, sabe? Ele tava queimando por fora. Mas tava cru. Aí tinha um ketchup na geladeira. Aí eu peguei e falei. Ah, ketchup tem gordura. Então gordura é a mesma coisa que óleo. Então vai ajudar a fritar. Coloquei o ketchup e aí ficou muito grosso. O ketchup eu peguei e joguei um pouco de água. Aí fritou com a ketchup. Ficou bom. Mas não ficou bonito. E não vou mostrar pra vocês não. Agora vou começar. Não vou mentir pra vocês não, gente. Acabei de almoçar. E tinha parte de frango que tava muito boa. Mas tinha parte que tava ruim demais. Eu não entendi. Mas eu consegui comer. Agora eu vou voltar pra terminar de arrumar o guarda-roupa. Porque eu já coloquei tudo aqui fora. Mas já arrumei lá em cima. E agora eu vou começar a limpar aqui. O meu tem um de cabelo que tinha acabado. E eu comprei outro. Ó. Que é da mesma marca. Porém ele é diferente. Porque eu não tinha esse daqui lá. Que é de esmaiar cabelo. Mas eu li aqui as coisas são parecidas. Aí eu já usei ele ontem. Gostei. Acabei de tomar um banho, gente. Não consegui terminar de arrumar o guarda-roupa. Mas eu vou pra academia agora. Que hoje tem aula de salão. Sete horas. Já são seis e meia. Vou deixar pra terminar amanhã. Porque eu não vou conseguir terminar hoje. Eu quero comprar uns cabides. Acho que eu vou lá amanhã comprar uns cabides. Pra terminar de arrumar. Eu tô aproveitando bastante a academia esses dias, gente. Porque eu já falei pra vocês, né? Que eu passei o plano anual da academia no cartão. Então a academia já tá paga. Só falta eu pagar mensalidade pro cartão, né? E aí eu acho que esse... Eu não vou conseguir renovar esse ano a academia. Então quando chegar, quando encerrar. Que é em junho, se eu não me engano. Eu não vou mais pra academia. Aí eu tô aproveitando bastante esse tempo. Porque não faz sentido, né? Eu pagar e não ir. Já que já tá pago, né? Já que já tá feito. Aí eu vou. Se não, depois quando eu não tiver mais. Eu vou ficar. Ai, queria tanto ir pra academia. Aí eu tenho que aproveitar agora. Enquanto eu ainda tenho. Eu nunca sei combinar a blusa pra eu ir pra academia, gente. Eu coloquei esse top aqui, rosa. Que é da Shen. E esse xoxo que também é da Shen. Eu vou deixar o link na descrição pra vocês. Eu comprei eles separados. Mas deu quase certo. Esse daqui é um pouco mais claro. E esse daqui é um pouco mais fechado. Mas fica quase imperceptível os dois. Eu fiz uma make aqui bem basquinha. A luz aqui da cozinha queimou. Da cozinha não. Porque aqui tem uma luz aqui. E uma aqui desse lado aqui da pia queimou. Vai ficar aqui. Essa louça aqui que foi que eu lavei de manhã. Ainda não enxuguei. E a louça do almoço ali. Que eu fiz o almoço. Quando eu chegar eu lavo. Talvez lave isso amanhã. Bom dia, gente. Já são seis horas. Eu acordei cinco horas. Mas fiquei enrolando na cama. Olha como tá o tempo. O céu tá totalmente fechado. Tá neblinando. Ontem eu fui no atacadão. Comprar umas coisas. Comprei cuscuz, bolacha. Olha pra eu fritar meu frango hoje. Comprei leite também. E treme dental. Ontem eu cheguei. Eu só enxuguei. Eu guardei aquela louça ali. Que tava ali, né? Que eu tinha lavado. Aí eu fiz um café. Tomei com bolacha. E a luz do almoço e do café ficou aí. Não lavei ontem não. Terminei de tomar meu café. Ontem eu ia tomando café. Eu já fui lá. Eu planejando meu dia. Que vocês sabem que eu gosto de fazer. E aí eu tenho essa folha aqui. Que eu vou embaçar aí pra vocês. Mas é onde eu anotei todos os conteúdos. Que eu queria gravar nesse mês de abril. Não consegui gravar todos. Aí aqui nessa folha eu anotei os conteúdos que eu quero gravar agora nesse mês de maio, né? Tava vendo aqui as contas do mês. Hoje eu consegui pagar mais esses três cartões. E aí só vai ficar faltando esse empréstimo. Mas Deus proverá. Aqui nesse caderninho que eu anoto o que eu quero fazer no dia. Inclusive eu nem marquei o que eu fiz ontem. Eu também anoto metas assim pro mês. Que nessa meta de mês de abril eu queria postar 12 vídeos. Que seriam três vídeos por semana. Mas eu não consegui. Eu só consegui postar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez vídeos. Mas eu achei uma meta muito boa. Porque eu fiquei uma semana sem postar. Aí pra compensar essa semana que eu fiquei sem postar. Eu tô postando vídeo quase todo dia essa semana. Aqui algumas coisas que eu queria fazer na casa. Que eu tava rolando muito tempo pra fazer. Mas eu consegui fazer. Limpar a porta de alumínio. Fecha na quarto. Fecha na sala. Limpar janelas de vidro. Eu só não consegui capinar a frente. E nem rejutar lá já. Aqui são outras metas que eu tenho pra casa. Mas eu ainda não consegui concluir nenhuma delas. Porque necessitam de dinheiro. Aqui outras metas. Gerar 20 dólares em março. Aí eu consegui gerar 17. 42 dólares. Não consegui 20. Mas eu coloquei aqui como sim. Porque chegou bem próximo. Viralizar no TikTok. Aí eu consegui um vídeo lá de 5 mil vídeos e 600 likes. Pra mim isso já é viralizar. Consegui gerar 100 dólares em um mês. Não consegui ainda. Postar pelo menos três vídeos por semana. Eu consegui nas três primeiras semanas. Aí eu coloquei aqui como sim. E fazer novas amizades. Que aqui é conversar. Interagir com alguém. Eu considero como sim. Porque vocês conversam comigo. E também tenho conversado com algumas pessoas na academia. Então coloquei sim. Invadindo esse vídeo aqui pra mostrar uma coisa muito legal pra vocês. Vocês sabem que eu gosto muito de usar planner, né? Todo dia eu gosto de anotar as coisas que eu vou fazer. Gosto de anotar as metas. Gosto de administrar as minhas dívidas, né? Mensais. Gosto de anotar várias coisas que eu vou procrastinando. Tipo, coisas que eu quero fazer na casa. Coisas que eu quero comprar pra mim. E eu gosto tudo de anotar. Porque a minha cabeça funciona muito melhor assim. E eu acho que quando a gente administra bem, a gente consegue tudo. Por exemplo, como eu já disse pra vocês até na questão financeira. Se você recebe muito e não administra, o dinheiro nunca vai ser suficiente. Sempre vai faltar alguma coisinha. Agora, se você ganha um pouquinho e administra esse pouquinho, divide tudo certinho. Nunca você vai passar necessidade. Sempre você vai conseguir se manter ali. A Aline Souza, uma inscrita aqui do canal, me mandou o planner dela. E agora eu vou abrir ele aqui com vocês. A tela tá assim porque eu tô mostrando aqui no computador. Mas a descrição do planner dela é um planner para organização mensal, semanal e diário. Tem um calendário de 2023, controle de hábitos, plano de refeições. Olha isso aqui, eu gostei. Organização financeira, lista de compras, anotações, dicas de atividades para fazer sozinha. Dicas de móveis essenciais, lista básica de utensílios para morar sozinha. Dica de utensílios para contratempos. Tudo o que você precisa para se organizar e realizar o objetivo. Você pode imprimir quantas vezes desejar. Agora eu vou baixar aqui e deixa eu mostrar para vocês. Vou mostrar aqui no computador, mas depois eu vou imprimir direitinho. A primeira página de apresentação, essa daqui, planner 2023. Logo em seguida tem um calendário. Minas reflexões pessoais. Mudança que desejo fazer, hábito que desejo ter, livros que desejo ler, algo que desejo aprender, o que desejo conquistar, coisas pelas quais sou grata. Gente, eu gosto muito disso daqui, muito mesmo. Sabe de anotar essas coisas aqui, tirar tudo da cabeça e colocar no papel? Porque isso já é uma ação, já deixou de ser só um pensamento, só um sono. E você já está realizando, você já está colocando energias quando você começa a passar para o papel. Planejamento mensal. Controle financeiro. Planejamento semanal. Mês. Aí você pode escrever aqui o mês, né? Eu sempre gosto de usar esse notas aqui do mês para colocar coisas que eu quero fazer no mês. Tipo, nem que seja, ah, eu estou enrolando muito tempo para tirar o mato lá da frente. Aí eu pego e anoto aqui. Ou então eu quero bater uma meta no YouTube. Quero bater uma meta de postar três vezes por semana. Eu pego e anoto aqui cada videozinho e depois eu vou só fazendo um checkzinho. Importante, coisas que eu não posso esquecer de fazer esse mês. Uma conta para pagar, uma assinatura para cancelar, alguma coisa do tipo. Aqui, planejamento diário. Esse daqui é o que eu mais gosto, porque eu gosto de planejar todos os meus dias para eu ser mais produtiva, né? Aí você coloca aqui tudo o que você quer fazer durante o dia. Aqui, prioridades, aqui compromissos. Se você tem uma consulta, uma aula, uma prova. E aí a data, você marca aqui qual dia que é. Eu acho bem bacana esse daqui de você poder marcar. Assim que no meu caderninho você não pode. Meu controle de saúde. Aqui você pode colocar a data, como estou me sentindo bem ou mal. Olha, eu acho muito importante isso daqui. Porque aí durante um mês, se você fizer essa coisinha aqui todos os dias, você vai saber quais dias que você ficou... Quantos dias você ficou bem, quantos dias você ficou mal. Refeições. Olha esse daqui, gente. Que massa. Eu gostei muito. Eu vou usar bastante esse daqui de refeições, que eu tenho um grande problema com alimentação. Eu já falei para vocês. Exercícios. Sintomas e o que eu estou sentindo. Olha, gostei muito. Planos de refeição. Lista de compras. Eu gostei porque é bem pequenininho. Às vezes eu quero comprar poucas coisas no supermercado. E aí você pode anotar aqui, fazer um check-in, ou então deixar na porta da geladeira. Aí sempre que for acabando alguma coisa, se você faz compras do mês, aí vai anotando aqui o que for acabando. Que aí fica mais fácil na hora de você ir comprar, né? Ou se você precisar ir no mercado rapidinho, coloca esse daqui. Aqui vem só uma folha, mas lembrando que isso aqui você pode imprimir quantas vezes você quiser e quantas páginas você quiser. Você pode imprimir 10, 20 páginas desse lista de compra aqui. Anotações. Atividades para fazer com quem você gosta ou mesmo sozinha. Itens básicos que preciso para morar sozinha. Para cozinha, eu falo aqui vários itens. Para o quarto, para o banheiro, para a área de serviço e farmacinha. Móveis básicos para morar sozinha. Itens necessários, sessão elétrica, lâmpada extra. Velas. Inclusive eu não tenho vela aqui em casa e toda vez que falta luz, ainda não faltou luz assim por muito tempo. Mas dá um corte assim rapidinho, eu fico morrendo de medo. Inclusive tenho que comprar velas. Vou deixar o link na descrição se você tem interesse em comprar esse plano. Lembrando que você pode imprimir quantas vezes você quiser. E eu gostei bastante, eu vou imprimir com certeza. Porque o caderno, você compra e quando acabar as folhas, você tem que comprar outro. Vou deixar o link aqui para vocês, para quem quiser adquirir. Aí eu vou imprimir no próximo vlog de rotina, eu já vou estar usando ele com certeza. Baby, you give me ice and fire. You give me wind and rain. São 1h40, eu terminei de gravar o vídeo que eu estava gravando para o YouTube, que é Arrumando Meu Guarda-Roupa. Vou deixar o link aqui para vocês, que eu vou postar ele antes desse vídeo aqui. Aí eu aproveitei e dei uma gerar uma casa bem rapidinho. Eu estou fazendo aqui um arroz, já fritei o frango. E aí eu vou encerrar o vídeo por aqui, porque agora o resto da tarde eu vou editar o vídeo, né? Para eu postar o do Arrumando Guarda-Roupa. E atender cliente da loja que eu estou atendendo. Dá um spoiler aqui do meu guarda-roupa, gente. Ficou bem arrumadinho. Eu gostei bastante da organização. Enquanto eu ainda não imprimi o planner que eu ganhei, né? Usar aqui o meu banho velho caderninho para dar check no que eu fiz ontem, né? Que eu esqueci. Tomei café, limpei minha sobrancelha, lavei a louça, lavei roupa, estendi. Arrumei a cozinha, arrumei a mesa. Comer alguma coisa, treinar. Não treinei. Arrumar a guarda-roupa. Eu comecei, né? Filmar, arrumando a guarda-roupa. Eu também filmei. Arrumar o quarto. Varir a casa. Ah, fazer lista de compras. Eu não fiz a lista, mas eu fiz compras, né? Comprei as coisas que estavam faltando para cá. Comi. Fui para a academia, porque eu fui para a dança de salão. E tentar gravar todo esse dia aqui. Que é esse vídeo que vocês estão assistindo agora. Check. Aí o de hoje... Gente, eu acordei 5 e meia. Estou tão orgulhosa de mim quando eu acordo cedo. Tomei café. Eu coloco sempre tomar café aqui, gente. Almoçar e fazer lanche. Porque eu tenho muita dificuldade de fazer isso. Então, quando eu concluo, assim, tudinho. Fica faltando só almoçar ou comer. Aí eu vou lá e como só para concluir. Entendeu? Isso aí é um estilo. Terminar de guardar... De terminar o guarda-roupa, né? Terminar de arrumar. A administração para ver se dá para comprar o cabide. Porque faltou os cabides lá para o guarda-roupa, como eu disse para vocês. Aí eu fiz aqui de manhã. Eu mostrei para vocês a administração. Do meu dinheiro para ver o que era a prioridade para comprar. Se ia dar para comprar o cabide agora ou não. E não deu. Mas eu fiz a administração. Lavei a louça. Almoçar. Vou almoçar agora. E aí eu vou editar o vídeo. Fazer a capa. E postar 6 horas. Que é o vídeo do guarda-roupa. Depois lanchar e treinar. Não sei se isso aqui vai acontecer. Mas editar o vídeo eu vou começar a editar agora. E é isso. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de clicar em gostei. Se inscrever aqui no canal. E ativar o sininho de notificações. Para assistir mais vídeos como esse. E não perder nenhum vídeo aqui do canal. Beijos. Até a próxima. Terminei de editar o vídeo, gente. Já postei. Vou assistir. Aí fechei o pedido agora. Vou mandar entregar. Quase eu não consigo editar o vídeo, gente. Quase eu não consigo editar o vídeo. Por causa da memória do meu celular. Porque como eu gravei dois vídeos ao mesmo tempo. O vlog e o armando o guarda-roupa. Aí não dava. Aí demorei que só tinha que apagar um monte de coisinha. Mas aí consegui salvar, editar e postar.